Música Cidadãos da Era Digital, bem-vindos. Primeiramente, muito obrigado aos novos inscritos. E se você ainda não faz parte dos Revolucionários, inscreva-se, google like e vamos para o vídeo. Ser gentil não custa nada e só nos traz benefícios. Sorrir com verdade pode até ajudar quem menos esperamos, pois sempre há alguém procurando por alguma luz em seu dia. Nem imaginamos o quanto de alento um simples bom dia pode trazer a quem passa por escuridões dolorosas. Por outro lado, é muito desagradável deparar-se com uma cara amarrada já às 7 da manhã, com pessoas mal educadas, mal humoradas e ríspidas. Afinal, ninguém tem culpa da nossa briga com o mundo. Quem de nós nunca foi completamente ignorado ao passar a gente a um colega, a um conhecido, a alguém que já conversou conosco, que já passou um tempo na nossa companhia e, portanto, já sabe o nosso nome? Não dá para entender o porquê certas pessoas vivem que não conhecem os outros. Se é insegurança, medo, sabe-se lá de que, problema de visão, distração excessiva ou pura simplesmente soberba gratuita mesmo, sentem-se superiores ou inferiores, afinal, vai entender. É perfeitamente possível sermos educados e atenciosos com quem quer que seja, sem que precisemos aprofundar intimamente com quem não simpatizamos. Aliás, não conseguiremos ter afinidade com todo mundo à nossa volta, e isso não quer dizer que só deveremos nos dirigir tão somente àqueles de quem gostamos. Cumprimentar uma pessoa, trabalhar no mesmo ambiente ou sentar à mesa de amigos em que ela está não nos obriga a manter forços laços com ela. Na verdade, conheceremos muita gente, porém, confiaremos em pouquíssimas pessoas, porque o que temos de tão nosso jamais poderá ser entregue a qualquer um, sem ressalvas. Muitos aguardam qualquer chance de derrubar quem quer que seja, através de fofocas maldosas, principalmente. Termos a segurança de dividir nossa vida com as pessoas certa nos poupará de inúmeros de sabores e decepções, e esses poucos sempre valerão a pena. Fato é que não devemos depender muito das pessoas para podermos seguir nossas vidas sem dependências excessivas, uma vez que os outros, muitas vezes, não correspondem às expectativas que costumamos lhes imputar. Nem sempre as pessoas agirão conforme o que esperamos, tampouco terão atitudes iguais a nossas. Cada pessoa possui seu próprio coração e nele guarda aquilo que quiser, ninguém manda nos sentimentos alheios. Melhor não tentar depender de ninguém, nem contar muito com os outros, afinal, quanto mais depositarmos nossa felicidade fora de nós, mais distante ela se torna. Quando contamos com nós mesmos, então mantemos as chances de ser feliz aqui dentro, que é onde a felicidade deverá sempre permanecer. Bom pessoal, esse foi o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para mais vídeos revolucionários. Se ainda não compartilha o vídeo, compartilhe com um amigo, ou com um amigo, ou com um colega. Compartilhe para uma pessoa pelo menos. Já vai buscando o like e eu fui. Beijos. Bye. E aí E aí E aí E aí